e mano eu sinceramente tá ligado o bom desse tipo de música porque os caras só gostam de mostrar a realidade porque os caras gravam na favela tá ligado sem precisar de mansão carro do ano tá ligado bebida de uísse mano mano sinceramente tá ligado a melhor produto a produtora de São Paulo do Rio é a minha triste tá ligado porque os caras não nem pira nisso Ah vou gravar um vídeo clipe tá ligado na mansão com mulheres com carro de luxo tá ligado o cara gosta de mostrar a a realidade tá ligado que era a favela porque mano o bom desse tipo de música porque eles transmitem a energia tá ligado por exemplo cara tipo tá lá tipo tá gravando na favela tá ligado aí tem um monte de criancinha tipo fica imaginando tá ligado tipo no futuro crescendo tipo cantando música e tipo se inspirando nos cantores tá ligado da minha triste cabelinho pozo Orochi mano os caras diferenciado porque salve também tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo tudo deixa seu like inscreva no canal quero pedir muito obrigado todo mundo que tá comentando e criticando porque o meu canal tá crescendo bastante e aquele ditado que não pode contar muito obrigado a todo mundo que comenta e critica porque o meu canal está crescendo você é o bichão mesmo hein doido e se você tem um sonho nunca desista apenas começa e acredita porque um dia vai chegar o dia chega de enrolação mano mano hoje eu vou lançar um react tá ligado de que eu sou mais fã tá ligado do mano do rio tá ligado do canal da minha street o nome da música é papo de de agostinho tá ligado é produção ele tá no beat do cantor ouro onde que eu sou muito fã porque eu confondo ouro com chefinho e agora é o mvk tá ligado porque mano todas as músicas desse canal da minha física os caras gostam de mostrar a realidade tá ligado da favela que os caras conseguem gravar só na favela tá ligado porque mano a favela onde nosso talento tá ligado a inspiração positividade mano e ouroã mano o cara é absurdo nas músicas tá ligado porque ele passa motivação transmite uma energia para nós que temos uma inversão na vida a nunca desistir mano e eu vou gravar esse react foda isso é emocional tá ligado por conta da visão do que ele fala mano tá ligado porque todas as músicas do canal da minha street é inspiração e motivação família vamos gravar esse react foda macho no que é tá ligado dois mil anos depois coloca o fone que já vem predada tem como é bom vem aquela música do envenenjoso hoje ela quer me dar só porque o ouroã é famoso só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho vim de augustin as dela pro cantinho só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto seu cheiro eu me lembro bem só as puta me deixou sozinho dormindo com meu travesseiro e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto seu cheiro eu me lembro bem só as putas me deixou sozinho dormindo com meu travesseiro bom vem aquela música do envenenjoso hoje ela quer me dar só porque o ouroã é famoso só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho sou reliqui sou reliquiado mas sim pra vim de augustin as dela pro cantinho pra vim de augustin as dela pro cantinho desce tobe vai dancinha do tik tok rebola pro melode glow desce tobe vai dancinha do tik tok rebola pro melode glow bom vem aquela música do envenenjoso hoje ela quer me dar só porque o ouroã é famoso só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho sou reliquiado mas sim pra vim de augustin as dela pro cantinho e que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto seu cheiro desce tobe vai dancinha do tik tok rebola pro melode glow bom vem aquela música do envenenjoso hoje ela quer me dar só porque o ouroã é famoso só dor pra vim de augustin as dela pro cantinho sou reliquiado mas sim pra vim de alemão sim bricha pra mim é isso mano sinceramente tá ligado o bom desse tipo de música porque os caras só gostam de mostrar a realidade porque os caras gravam na favela tá ligado sem precisar de mansão carro do ano tá ligado bebida de uísse mano mano sinceramente tá ligado a melhor produto a produtora de são paulo do rio é a mistriz tá ligado porque os caras nem pira nisso a gente tem a vou gravar uma um vídeo que tá ligado é com mansão com mulheres com carro de luxo tá ligado o cara gosta de mostrar a realidade tá ligado que era a favela porque mano bom desse tipo de música porque eles estão muita energia tá ligado por exemplo os caras tipo tá lá tipo tá gravando na favela tá ligado aí tem um monte de criancinha tipo fica imaginando tá ligado tipo no futuro crescendo tipo cantando música e tipo se inspirando nos cantores tá ligado da mistriz cabelinho pozo orochi mano os caras diferenciado porque é por isso que eu sou muito fã dele tá ligado e é isso aí mano e eu sou muito fã do ouroã do chefinho tá ligado e o chefinho absurdo também mano ele é bem parecido com o coroã tá ligado na visão tá ligado da pessoa de ser os dreads tá ligado e os caras são eu sou muito fã por Deus tá ligado porque os caras mostra a realidade ajuda a comunidade tá ligado e é isso aí mano tá ligado sinceramente não são muito foda a energia da música tá ligado do ouro a mano e é isso amiga eu sou muito fã dos caras porque os caras são um absurdo tá ligado e se Deus quiser eu vou ser alguém na vida através de meus vídeos tá ligado passando motivação porque eu sou assim tá ligado engraçado humilde e é isso família eu sou assim tá ligado tipo o tempo só que ainda que fica umas 20 para que uma vida ruim para que não tem qualidade tá ligado e é isso aí mano mas as críticas também faz motivar a continuar com o meu sonho que apenas um fazer acontecer e motivar e quer ser tá ligado porque um dia vai chegar o dia eu tenho fé que um dia eu vou ver o que eu não quero passar motivação gravar vídeo e se alguém na vida tá ligado porque um dia vai chegar o dia e se você gostou desse react foda do ouroã mano deixa seu like inscreva no canal e minha orelha tá vermelha eu não sei porquê porque deve ter alguém falando de mim ó é isso aí mano tá ligado pode falar a vontade tá ligado porque mano tá ligado que é youtuber que é vlog moleque ó mano olha acordar a minha orelha como tá vermelha pra vocês verem mano eu tô gravando o vídeo agora e tem hora como tá mas não importa família se você curtiu esse react foda deixa seu like inscreva no canal macho no que é ouroã tamo junto e aí tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada pra ninguém se eu não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô tá ligado ó ó